Agora o que me dá E resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh, 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 oh Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Sei que quando eu me for, você vai chorar Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo e a noite de desejo Que a gente passou e a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Basta você pedir, eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser amante e um amigo eterno namorado Basta você pedir Basta você pedir, eu fico aqui Você está dividida, eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Amor da minha vida, eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá É bom poder beijar amor teu corpo todo Vendo o prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente começa a se amar Viver sem teu amor Não dá, não sei Não dá Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito do que amar você Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito do que amar você Pelo nosso amor vou até o fim Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito do que amar você Pelo nosso amor vou até o infinito Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito do que amar você Amor da minha vida Amor da minha vida, eu te amo tanto O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Pareci Distante do teu olhar Sozinho Sozinho Eu vou chorar por você Cada momento Cada momento que a gente passou Ficou na lembrança Meu amor Não me deixe só Não me deixe só Vou me nas nuas Buscar você Na noite escura Na noite escura Encontrar você A minha vida É amar você Cada segundo Cada segundo Aumenta o querer Te amo Te amo Te amo Te amo O que eu preciso te dizer O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você E eu preciso de você Que eu não posso mais ficar assim Distante Do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você Vou pelas ruas Buscar você Na noite escura Encontrar você A minha vida É amar você A minha vida É amar você Cada segundo Aumenta o querer A minha vida É amar você овarei ntil Encontrar você Mas me exercié Can Speaking A minha bentena Em que Eu não existia Em vontade Sem Eu não vivo Blaugen Vou pelas ruas buscar você, na noite escura encontrar você, a minha vida é amar você, cada segundo aumenta o querer. Vou pelas ruas buscar você, na noite escura encontrar você, a minha vida é amar você. Foi, foi por amor, eu sei, sei que eu me entrei a você. Foi, foi por amor, eu sei, me diz que eu te amei. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando, eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Botei eu, eu me envolvi, agora estou preso a você, mas entenda que foi, foi por amor, eu sei, sei, que eu me entreguei a você. Foi, foi por amor, eu sei, me diguei, que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo, mas estava bem perto, pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor, porque me diz o que fazer sem você. Foi, foi, foi por amor, eu sei, me diz o que fazer sem você. Marcelo Val, o romântico do brega Melody. Foi, foi, foi por amor, eu sei, me diz o que fazer sem você, mas foi, foi por amor, eu sei, me diz que eu te amei. E aí Foi, 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 foi por amor, eu sei, me diz o que fazer sem você é, me diz o que fazer sem você. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão Estava tão carente, o meu coração, ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer O meu coração, eu dei todo a você, ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse mais sim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Muda jamais, meu bem Muda jamais Muda jamais, meu bem Muda jamais Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão Estava tão carente, o meu coração, ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer O meu coração, eu dei todo a você, ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse mais sim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão 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 Goodbye Jamais, meu bem Goodbye Jamais Goodbye Jamais, meu bem Goodbye Jamais Vai jamais, meu bem Eu estava só triste e esquecido Magoado sem rumo perdido Estava vivendo a Deus dará Você estava só triste sem ninguém O antigo amor não lhe fez bem Estava precisando se libertar Da tempestade a bonança Renasceu a esperança A tristeza acabou Numa festa entre amigos Pois apresentar eu conheci o amor Hoje eu te amo Sozinho como nunca me lembrei Sei que me amas tão bem É tão bom estar sempre do teu lado Hoje eu te amo Para o mundo eu vou gritar Descobre o que é ser feliz Meu amor ao te encontrar Eu estava só triste e esquecido Magoado sem rumo perdido Estava vivendo a Deus dará Você estava só triste sem ninguém O antigo amor não lhe fez bem Estava precisando se libertar Da tempestade a bonança Da tempestade a bonança Renasceu a esperança A tristeza se libertar A tristeza se libertar A tristeza acabou Numa festa entre amigos Descobre o que é ser feliz Descobre o que é ser feliz Meu amor ao te encontrar Hoje eu te amo Como nunca me lembrei Sei que me amas também É tão bom estar sempre do teu lado Hoje eu te amo Hoje eu te amo Para o mundo eu vou gritar Descobre o que é ser feliz Meu amor ao te encontrar Hoje eu te amo Como nunca me lembrei Sei que me amas também É tão bom estar sempre do teu lado Hoje eu te amo Para o mundo eu vou gritar Descobre o que é ser feliz Quando eu a convido pra gente sair Ela diz que o meu gosto nunca presta Eu faço de tudo pra descontrair Mas ela sempre acaba com a minha festa Expressou minha declaração de amor E diz que o que é bom sempre vem de fora Mas quando a gente tem e não dá valor Acaba chorando Sozinho arrependido Quando o amor vai embora Ah, fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Que eu não te engano Eu sempre estive o tempo todo com você Eu sempre estive o tempo todo com você Eu sei que estou querendo me levar daqui Mas eu te digo nunca vou te abandonar Fica comigo 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 Eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo E eu não te engano Ah, fica comigo, fica comigo, que eu não te engano. Ah, fica comigo, fica comigo. Mudou o nosso amor, sei que vai ser difícil continuar. Ah, você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar, sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar. Mudou o nosso amor, sei que vai ser difícil continuar. Ah, você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar, sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar. Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado, com ou sem briga estou apaixonado, eu tenho medo da separação. Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado, com ou sem briga estou apaixonado, não quero jamais perder teu coração. Mudou o nosso amor, sei que vai ser difícil continuar. Mudou o nosso amor, você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar, sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar. Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado, com ou sem briga estou apaixonado, eu tenho medo da separação. Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado, com ou sem briga estou apaixonado, eu tenho medo da separação. Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado, com ou sem briga estou apaixonado, não quero jamais perder teu coração. Não consigo mais viver ao teu lado, com ou sem briga estou apaixonado, eu tenho medo da separação. Ei, 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 não consigo mais viver. Longe de você Sem o teu amor Nossas noites de amor Sobre o nosso cobertor Você vem pra me abraçar Você vem pra me abraçar Vejo o teu corpo nu O brilho O lua sobre nós dois Um sonho de amor Dizem coisas tão reais Meu mundo sem você É uma eterna solidão O brilho O lua sobre nós dois Um sonho de amor Dizem coisas tão reais Meu mundo sem você É uma eterna solidão Ei, ei Nossas noites de amor Sobre o nosso cobertor Você vem pra me abraçar Você vem pra me abraçar Vejo o teu corpo nu O brilho O lua sobre nós dois Um sonho de amor Dizem coisas tão reais Meu mundo sem você É uma eterna solidão O brilho O brilho O lua sobre nós dois Um sonho de amor Dizem coisas tão reais Meu mundo sem você É uma eterna solidão O brilho É uma eterna solidão É uma eterna solidão É uma eterna solidão Meu mundo sem você É uma eterna solidão E assim ficou uma eterna solidão Sonhei com você e você estava tão linda Os seus olhos a brilhar, sua boca me beijar Andamos de mãos dada, tudo foi tão perfeito Parecia real, nosso amor imortal Aí eu acordei e vi que era um sonho Que não passou de um sonho Agora eu quero te ver Ele vai tocar DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar DJ Nielson Agora sim eu quero só curtir Essa noite eu vou me divertir Estou livre de amar você Faço de tudo e eu quero te esquecer Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada querendo te amar Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada querendo te amar Vem, 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 curtir No balneário São Bento Lugas pra pé aqui Com o guerreiro Tupã detonar Vem, 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 curtir No balneário São Bento Lugas pra pé aqui Com o guerreiro Tupã detonar Dinho Absoluto Dinho Absoluto Fazendo você dançar Vamos lá, Pedrinho Multimarcas Vou vigilo Me trajar Venha pra melhor Estou te esperando É o Igor Multimarcas Nossa loja tá bombando MC é o BH Esquece E a gente pede rindo.